Fala família, mais um Sepúlveda Responde e agora vou responder ao Guilherme Machado. Vamos lá. Boa tarde amigo, sou muito fã do seu canal, assisto todos os seus vídeos. Conteúdo muito interessante, sempre falando sobre segurança e educação no trânsito. Bom, minha pergunta é a seguinte, eu tenho 1,65m, sou apaixonado por motocicleta, já tenho uma IE 125 para trabalhar, mas estou querendo trocar. Sempre quis uma custom, mas são bem caras. No momento estou em dúvida entre a Ryzen 250, a Crosser 150, uma V-Strom 250. Prefiro uma 250 porque faço umas viagens e quero proporcionar conforto para minha esposa. Uma dúvida, será que a Yamaha vai trazer a V-Star 250 para o Brasil? E Suzuki V-Strom 250 vai demorar para chegar? Moro em São Paulo e demoro 39 minutos até o meu trabalho. Forte abraço, Guilherme. Guilherme, vamos lá, vou tirar algumas dúvidas aqui que eu acho que você tem e vou fazer algumas observações também. Tá bom? Vamos lá. Toca. Bom, vamos lá, Guilherme. Você mora em São Paulo, né? Deixa eu fazer só algumas observações. Você falou de uma moto 250 da Yamaha. Eu duvido que a Yamaha traga uma moto 250 para cá, pelo menos aí nesse período, tá? Pelos próximos cinco anos eu acho muito difícil. Também acho muito difícil que... Aí, cara, é uma aposta que eu não tenho certeza se vai dar ou não, tá? Essa realmente eu não tenho certeza. Porque eu posso me surpreender aí nesse próximo Salão Duas Rodas e a Suzuki trazer a V-Strom 250, tá? Mas eu também não acredito que a Suzuki traga a V-Strom 250 para cá. Infelizmente, tá? Mas assim, infelizmente mesmo. Porque seria uma ótima... Vou colocar luz alta porque aqui é muito louco, tá? Pra galera pelo menos ver que eu tô... Aí, ó. Pessoal, seguinte. Eu boto luz alta assim, tá? Como aqui tá todo mundo louco, aqui é muito doido, tá? A galera joga o carro sem dar seta. Então, eu jogo luz alta pra todo mundo ver que eu tô aqui. Pra ninguém jogar o carro em cima de mim. Então, façam o mesmo, tá? Esse mimimi de umas pessoas que ficam... Ah, porque bota luz alta. Isso é errado. Tá bom, fica aí nessa. Mas coloque luz alta assim, tá? Pronto, passou da situação, desliga a luz alta. Pronto, aqui eu tô livre. Beleza, desliguei a luz alta. Mas pra sua auto-preservação, use a luz alta sim. E durante o dia, use a luz alta direto, tá? Ah, dá multa. Beleza, eu prefiro tomar multa. Então, Guilherme, eu acho muito difícil a V-Strom 250 desembarcar aqui no Brasil por agora, tá? O mercado não tá bom. A Suzuki, eu não tô vendo a Suzuki investir em moto de média baixa. Só tô vendo a Suzuki lançando aí as parrodonas de mil cilindradas, moto de 750. Eu não tô vendo a Suzuki se mexer pra motos de média, tá? Média baixa. O que eu acho uma pena, tá? Porque esse mercado, de média baixa, motos de 250, 300 cilindradas, aqui no Brasil tá bem aquecido. Bem aquecido mesmo. A gente tá aí com a Lander, Teneré. Quer dizer, Teneré é o final da Teneré, né? A Lander, agora vem a Himalaya, que é uma 400, mas a cilindrada um pouco importa, porque a cavalaria dela é de moto 250, tá? 250, 300 cilindradas, a cavalaria é baixa. Então, eu tô enquadrando a Himalaya aí em média baixa. Você tem a Versys. Então, é um bom mercado, hein? É uma pena que a Suzuki não tá querendo investir nessa área. Ela não quer se arriscar. Mas, vamos torcer, né? Então, eu acho difícil, tá? Minha opinião em relação ao Vestron 250 não vem pra cá. Essa moto 250 da Yamaha, que eu esqueci o nome que você falou, é muito menos, tá? E aí? A loja 250. Você falou a loja 250 da Dafa. Saiu de linha, Guilherme. Essa moto não tá mais disponível, tá? Zero. Você acha usada, tá? Beleza. Usada você acha. A moto é linda. Tá? Linda, 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 linda. O meu medo, o meu receio é peça de reposição. Mas, como você tá em São Paulo, você tem Dafa aí. Então, tá de boa. Se você achar uma Horizon 250 em bom estado e num preço legal, se joga. A moto é boa. É linda, cara. Eu não sei porque que a Dafa parou de fabricar essa moto. Mas, assim, eu imagino, tá? Eu imagino que uma moto custom hoje é muito cara. Você tem aí motos muito caras. E não tem saída. É o que eu já falei num outro vídeo. Vou ver se eu acho e boto aqui. Moto custom não vende no Brasil. Não vende. A Chopper Road tá vendendo porque ela é barata. Tá? E ela ficou no lugar da intrudinha. Então, é uma moto acessível. É uma moto que todo mundo pode comprar, pô. A moto custa menos de 8 mil reais. Sendo que a mais barata da Honda tá custando 10 mil reais. Então, a mais barata que eu digo nessa categoria, 150 mil reais. Você provavelmente pega a rodovia. Realmente, uma moto de... A tua de 125 cilindradas é sofrível. Você fazer um trajeto desse é até perigoso. Então, aí você falou da Cross 650. Cara, vai dar no mesmo, entendeu? Vai dar no mesmo. Eu acho a Cross é excelente. É uma boa opção. Tá? Mas ela vai dar no mesmo. É o mais do mesmo. Então, eu também não sei do teu orçamento. Você não me falou o seu orçamento. Quanto é que você pode gastar. Então, vamos lá. Eu acho o Moto Custom legal. Você acha a Horizon por um preço bom. Tá? Usada. Mas a manutenção de toda a Moto Custom, com exceção das motos de baixa cilindrada. A partir de 250 já fica um pouco salgado, tá? Porque Moto Custom vende pouco, é difícil de achar peça. Por isso que aqui no mercado brasileiro é tão difícil você achar Moto Custom nova. Não tem. Moto de média alta. Não tem mais. Então, o mercado não aceita bem Moto Custom. Tá? A Harley Davidson vende, mas vende pra aquele nicho ali. Pra aquela galera, né? Galera que tem dinheiro. Mas não tem Moto Acessível Custom. Então, cara, tá muito difícil eu poder lhe indicar. Mas vamos lá. Se você tem 15 paus na mão. Entre 15 e 16 mil. Dica de amigo. Tio Chico. Pega uma Dragsta, cara. 650. XVS. Amarra a XVS 650 Dragsta. A moto é um show. É linda. Eu amo essa moto. Eu amo. Mas também, ó, se você achar uma Shadow 2004, em excelente estado de conservação, vai também de Shadow. A vantagem da Dragsta, que é da Yamaha, é que ela tem eixo cardan, que é aquele eixo, não é corrente de transmissão, é eixo de transmissão, né? É um eixo cardan. Então, você tem aí uma baixíssima manutenção. Enquanto a Shadow, você tem corrente de transmissão. E aí você tem aquele kit de corrente coroipião. Tem que ficar lubrificando e tal. É meio chato isso. Então, entre as duas, eu vou de Drag. Vou de Dragsta. Então, cara, pega... Se você tá com essa faixa de grana aí de 15, 16 mil na mão, e você curte o Moto Custom de verdade, e tá afim de rodar aí, agora não é barato, né? É caro. Elas bebem. Faz aí 15 por litro. Tá? Mas, cara, se você tem uma paixão, vai de Drag, velho. Vai de Drag, Guilherme. Pega uma Dragsta, cara. Pega uma Dragsta usada. Você acha um monte aí em São Paulo. Em estado de Nova. A galera aí em São Paulo... Olha, eu mesmo, se eu comprar uma Drag, eu tô pensando seriamente em pegar uma Drag no futuro, mas eu vou pegar em São Paulo. Porque os paulistanos, eles são show de bola. A galera conserva a moto. Tem uma galera aí, show de bola, assim, vendendo moto mais antiga. E pra gente aqui do Nordeste, vale muito mais a pena pegar moto em São Paulo. Porque aqui a galera não toma muito cuidado. Tem a questão também do salitre, né? Porque a galera tem que tomar cuidado com o salitre aqui. Claro que tem gente que toma cuidado. Mas tem uma galera aqui que é porca. Ainda mais o Moto Custom, né? Que tem muito cromado, essas coisas todas. Tem que tomar cuidado. Tem que cobrir a moto, né? Tem que tirar o sal. Se você vai pra um lugar que tem salitre, tem que depois jogar uma água pra tirar o sal. Enfim. Guilherme, minha sugestão, cara. Ó, só pra fazer um resumo. Vestron 250, duvido que venha. Essa 250 é bem amarra. Duvido que venha, mas duvido mesmo. Ó, o Eizen 250. Cara, pelo preço, você vai achar aí entre, sei lá, 12 e 14 mil. Pelo preço, vai de drag, cara. Pega a Dragstar. É muito melhor do que a Eizen. Tá? Ah, mas é 2004, 2005, não importa. A moto é muito bem construída. Você vai pegar uma moto 2005 que vai durar mais 10, 20 anos na tua mão. Se você souber conservá-la. Então, ou vai de Honda Shadow, que também é muito boa. Mas eu prefiro a Drag, como eu já disse. A Honda Shadow, ela tem transmissão por corrente. Enquanto a Drag, é transmissão por eixo cardão. Além de eu achar a Drag mais bonita. Mas aí é questão de gosto pessoal. Então, essa é a minha dica, tá, Guilherme? Uma custom pro seu coração. Uma moto custom pra amar. Pai de drag, cara. Não compra a Horizon, não. O dinheiro que você vai comprar a Horizon, você pega uma moto de 650 cilindradas. Com cara de motão, mesmo. Cara de motão, mas é motão, mesmo. A Horizon é que tem cara de motão, mas não é. Ela é muito bonita, mas ela não é motão. Mas com a grana que você pega uma Horizon, você pega uma Shadow ou uma Dragstar. Então, pega a tua grana e faz isso, cara. Mantenha o teu iés, tá? Pra você ter algum tipo de economia. Mas pra você curtir mesmo, tá? E sair com tua esposa, passear, viajar. Até mesmo pro trabalho. Lembrando que você vai gastar muito, tá? 15 km por litro. Mas é motão, velho. Dica do tio Chico, tá? Beleza? Esquece a Vestron 250, ela não vem. Esquece essa moto 250 da Yamaha, que também não vem. E pega uma Dragstar. Dragstar 650. A Yamaha XVS 650 Dragstar, tá bom? Aí em São Paulo tem um monte vendendo aí. Tem moto com seca-suvalco. Tem moto toda equipada. Nessa faixa aí de 16. Tem uma galera vendendo aí por 18 mil, mas não vale não, tá? É isso. Galera, deixa a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês concordam comigo? Tem alguma outra sugestão? Deixa aqui nos comentários. Vamos ajudar o Guilherme? Beijão pra vocês, hein? Ó, todo mundo lá. Vamos lá na rifa pra ajudar eu e o motoca 071? Parou, parou, parou. Parou, parou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá afim de ganhar uma CB400? No canal do Chico Sepúlveda, tá rolando uma rifa de uma CB400. Lá você pode comprar as cotas e concorrer a essa moto. Você vai estar ajudando eu e o Chico a fazer um documentário sobre a Patagônia. Então todas as pessoas que comprarem uma cota ou mais da CB400, além de concorrer a essa bela máquina, vai participar do grupo fechado do Telegram. Faça parte dessa aventura. Vem na garupa com a gente. Conto com a ajuda de vocês, hein? Vamos pro vídeo então, meu filho. É isso aí, galera. Beijão. E até amanhã. Valeu. Tchau, tchau.